Fala, Tanquinho e Tanquinha Guilherme falando aqui, como você já deve saber. E hoje eu queria ajudar você a desfazer uma confusão muito comum que acontece por aí. Talvez você já tenha caído nela, talvez não, mas ela acontece tanto que vale muito a pena você escutar esse áudio e prestar muita atenção. Acontece que muita gente confunde responsabilidade e restrição, mas elas não são a mesma coisa. Como assim? Vamos dar um exemplo no caso do trabalho. Você se compromete com o seu chefe a terminar tal prazo, terminar tal coisa em uma certa data, entregar no prazo o seu trabalho. Isso é uma responsabilidade. Agora, se naquele dia de manhã de entregar o trabalho, de apresentar, você realmente acordou com muita vontade de ir num parque de diversões e passar o dia na piscina, ou num parque aquático, ou fazer qualquer outra coisa, você pode? Não pode. Você tem uma responsabilidade a fazer. É uma restrição? Olha, pode-se dizer que sim, mas mais do que isso é uma responsabilidade. Uma restrição é quando é uma demanda imposta em você de maneira sem nenhum sentido, né? Se você fosse proibido de ir na piscina só porque tem uma autoridade ou um ditador que te proíbe, por exemplo. No caso, você não está indo por causa de um ditador. Você está deixando de ir justamente por causa da sua responsabilidade. Na alimentação é a mesma coisa. Então, se você emagrece com uma estratégia como, por exemplo, a cetogênica, baseada em comida de verdade, poucos carboidratos, comida pouco processada, comendo até saciedade, você vai mudando a sua relação com os alimentos, vai fazendo escolhas cada vez melhores, e você emagrece, chega no seu peso ideal. Isso é bem comum, ainda mais com todos os nossos alunos do Guia Dieta Cetogênica. E agora, depois que você chegou no seu peso ideal, você pode voltar a comer da exata mesma maneira que você comia antes? Não. Por quê? Porque se você fizer as exatas mesmas coisas, você vai ter os exatos mesmos resultados. Então, não é uma restrição. Não é que você vai ficar restrito à cetogênica pelo resto da vida. Mas é que você vai aprendendo com responsabilidade a encontrar o seu próprio equilíbrio. Vai aprendendo se e quando você vai fazer as exceções, que tipo de exceções valem a pena para o seu caso, que tipo de alimento te faz tão mal que nem vale a pena comer, em hipótese alguma. E a verdade é que se você nunca mudar os seus hábitos, você nunca vai mudar a sua relação com comida, nunca vai fazer escolhas melhores e nunca vai manter a sua perda de peso. Então, é muito importante entender que às vezes uma restrição maior no começo te ajuda a ter uma responsabilidade melhor no final. Como assim? No comecinho da cetogênica, por exemplo, nos primeiros 30 dias do Guia Dieta Cetogênica, a gente orienta você a não fazer nenhuma exceção. É como se fosse um desafio. E por quê? Porque se você passa por esse período, você tem um tempo, digamos, para livrar o seu corpo de alimentos e substâncias e hábitos ruins, por exemplo, sair da dieta todo fim de semana, comer alimentos que não te fazem bem. Você cria esse espaço mental, cria essa restrição momentânea, para depois você voltar a inserir eles, se você quiser, com responsabilidade. Então, você aprende a estruturar a sua rotina, você aprende a comer os alimentos que te emagrecem, você perde bastante peso já nesse primeiro mês, o que é super bom para te manter motivada também. Então, é importante notar que você faz alguns sacrifícios hoje, mas para poder fazer uma coisa melhor amanhã. E essa coisa melhor é com responsabilidade, não é como se você atingiu a cetogênica, o seu peso ideal, melhorou seu metabolismo e agora pode de tudo. Porque se fizer de tudo, de tudo de maneira desorganizada, sem responsabilidade, você não vai ter resultados. Agora, se você fizer com inteligência e aprender a inserir essa responsabilidade com prazer, com satisfação no seu dia a dia, aí você consegue manter para sempre e para de ser uma dieta, se transforma num estilo de vida. Nenhuma dessas coisas, como se exercitar às vezes, com alguma frequência e evitar o excesso de comida lixo, nenhuma dessas coisas é uma restrição. É coisas que pessoas saudáveis fazem. Então, aprenda como fazer essas mudanças na sua vida. E se você quiser a nossa ajuda, a gente ensina como fazer isso, te ajuda, te guia passo a passo, com acesso ao nosso suporte para tirar qualquer dúvida que você tiver. E acesso vitalício aí ao programa, a um grupo de alunos também, a aulas extra VIP, por exemplo, a aula de suplementos, quais que prestam, quais que não prestam, com a Nutri-Palamelo, aulas de alimentação, aulas de jejum, muito mais com treinador, com um monte de gente. E se você quiser essa nossa ajuda, tem como você se inscrever no programa Guia Dieta Cetogênica. Link para ele aqui embaixo. Mas o importante é notar que nesse programa, assim como na vida, não confunda responsabilidade com restrição. Responsabilidade sempre vai ser necessária para você atingir os seus objetivos, no que quer que seja. Essa é a nossa mensagem de hoje. A gente te segue juntos. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.